Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Meninas, atenção pra quem tá procurando o look para o Réveillon Eu tô com um macaquinho lindo aqui, ó Da Scala Eles têm várias peças com preço incrível, gente E tem cada peça mais linda que a outra Entrem no Instagram dele pra vocês conferirem Se quiser, gente, eu adoro... Acho que a maioria das pessoas gostam de se vestir bem, né? Acima de tudo Mas eu prezo muito pelo conforto E quem me segue aqui sabe disso E as peças da Scala são muito confortáveis, de verdade Eu tô aqui, ó, toda bonitinha Olha que lindo ele Pra mais looks pra vocês Pra vocês poderem presentear no Natal Presentear pra galera poder se vestir bem no Réveillon Tem vários presentes lindos lá Com valor super em conta, de verdade Vou colocar o Insta aqui pra vocês correrem lá pra ver, viu? Ai, tá rolando sorteio Eu já falo mais Eu te amo essa banda Eu amo Bem, gente A gente tirou um tempinho pra dar uma sonequinha maior Já estamos em Feira de Santana Feira... Feira de Santana Feira de Santana Eu não dormi tanto Tanto Quanto com as costas doendo Eu acho que eu deitei Fiquei na posição só, sabe? Fiquei deitada assim na posição só E quando eu acordei Ai, meu Deus Jesus amado Passou um caminhão Em cima de mim Eu não senti Pelo amor de Deus Isso, Feira E mais tarde Estemos Estemos é ótimo Estemos é um português Novo aí no vocabulário da galera Tá bom? Vou colocar no dicionário Estemos Tá tudo ótimo Temos Um encontro marcado Sete horas, tá, gente? Hoje a gente faz uma inauguração aqui Do Açai no Quilo Tá bom? Eu espero por vocês Vou dar uma descansadinha Pra mais tarde Eu lembro de meu pai Com essa música, gente Como é grande Aquela coisa de escola, sabe? Dia dos pais Fazer aqueles coralzinhos Direto Gente, eu tô dando adeus A minha vida hoje, tá? Porque tá um pouco complicado Eu acho que eu vou abrir uma momonieri Por Deus E tem mais presentes aqui também Obrigada, galera Muito obrigades Amores Vamos aqui conversar um pouco Porque tem um negocinho Que tá um pouco hard De vocês comigo assim E que tá me sufocando Um pouco, tá bom? E eu preciso conversar com vocês Um monte de fã Preocupada comigo Que aconteceu alguma coisa Porque eu sumi Gente Eu fiz um evento ontem Até tarde da noite Eu dormi Porque eu preciso dormir Acordei E peguei Quatro horas de estrada Ponto Eu tava dormindo em pé Deitei no carro e dormi Então se acalmem Tá bom? Porque fica um pouco Muito Isso aí de vocês Nem meus pais Ficam assim comigo Gente Então calma Se eu tivesse Três dias sumida Alguma coisa assim Ok Mas eu tava dormindo Tô aqui com o meu direct lotado Meu whatsapp Pelo amor de Deus É uma cobrança assim Que foge do controle Gente Não precisa disso não Eu entendo a preocupação De vocês comigo Mas tem vezes Que vocês exageram um pouco Eu tomei um susto aqui Pelo amor de Jesus Tá bom? E assim Se eu quiser sumir também Eu tenho esse direito Né não? Eu também posso dar uma sumida Se eu quiser Então É Vamos com calma aí Tá bom? Porque é uma coisa Que sufoca a gente demais E eu fico chateada Com isso Eu não gosto Enfim Botei uma make na cara aqui Porque tava de ontem ainda Gente Então pra concluir esse assunto Não é sendo grossa Eu não tô sendo grossa Eu só tô sendo um pouco realista Porque Talvez as pessoas Que não vivam Como a gente vive Nessa correria Não sou uma pessoa Que eu atendo Todos os meus fãs Eu falo com meus fãs Aqui no direct Eu sigo fã clube Eu tento ser o máximo ativa possível Com todos eles Só que às vezes Perde um pouco Essa questão da intimidade Assim Da privacidade da gente Entendeu? Existe uma preocupação Existe Tudo bem Mas assim Tem uma preocupação Às vezes que Não tem necessidade Entendeu? E hoje aconteceu isso Não tinha necessidade Porque eu tava dormindo Enfim É É isso Pra vocês tomarem um pouquinho De cuidado em relação a isso Entende? Porque Se acontecer alguma coisa comigo As pessoas vão saber As pessoas com certeza Porque sabem da minha vida Meu Deus do céu Mas vão saber Rapidex Tá bom? E Que dão uma forma bem bonita Do corpo Eu adoro Inclusive Acabei de descobrir Acabei de saber Que vai ter o Fantástico Mundo da Hora Aqui Em fevereiro Em fevereiro Vamos começar Esse tour Aí pelo Brasil Depois Acho que Acho que Esse mês ainda sai Né? A programação Niu? Acho que sim Deve sair esse mês Já a programação das cidades E tudo mais Fiquem ligados O que que tá acontecendo? Por quê? Meu Deus Eu vou agradecer Porque eu sei do carinho de vocês Mas eu tô desesperada Segredos da Zizi Pelo amor de Deus Jéssica Era o mesmo isso? Eu não Gente Eu não Olhe pra Gina Pô Vem cá mostrar Ela Ela trouxe Não foi um doce só Não Meu Gente Eu tô desesperada Meu Deus Mas essa é fitness Essa é fitness Gente Tô pronta Por tá aí Sem H com Y Por ela Fez minha make Que hoje arrasou aqui em feira Eu não posso dar risada Porque eu só mostro a gengiva Olha que Laine Arcanjo do mês ontem Tá aqui Maravilha Cherry Fazendo os cachos Gente Eu tô com essa mania agora De deixar o cabelo natural embaixo E em cima Aqui tudo é natural E só fazer os cachos em cima Obrigada Viu amor De Laine A Mari também veio do salão Viu de Laine Pra fazer minhas unhas Porque eu falei Mulher Eu vou começar a gravar meu programa Eu não tenho tempo de fazer a unha Ela falou Eu vou mulher Fazer as unhas Se acalme Aí veio Eu vou tirar os bifes Me tirando Tirando o meu Tirava as cutículas Tudo Arrasou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada! E aí Fala com o lugar, tamo junto! Faz barulho que vai entrar! Metaro, metaro, metaro! Rau! Cadê você? Vem aqui, só pra te ver! Lóra! Bora ver aqui, barulho! Bora ver aqui, barulho! Língua! Caraca! Cadê, gente? Morria! Não, sai! É bom se você sai, vamos! Chocolate! Chocolate! Cadê, gente? Chora! Chora! Fala! 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 O que vai fazer? E a gente vai começar a te ajudar Não tem a chance de ir pra trás É a gente vai fazer Não tem a chance de ir pra trás Não tem a chance de ir pra trás Música É a corrida Vamos animar Na semana da alegria Energia todo dia Pode se preparar Mas com a mão vai na cabeça E outra na cinturinha Deixa, deixa A noite da cia Com a mão vai na cabeça E outra na cinturinha Vamos começar A brincadeira Preste atenção Se concentra no mundo eu mandar Obedeça Opa a mão Bebe, bebe, bebe Preme a visão Se concentra no mundo eu mandar Obedeça Opa a mão Deixa, deixa Deixa, deixa Quando eu mandar Meu beijo Meu beijo Olha lá Elisa Bora Opa a mão É a melhor Opa a mão Opa a mão Não vai na cabeça Mão para frente Mão no ombrinho Desce pra cintura Vem devagarinho Mão para frente Mão no ombrinho Desce pra cintura Vem devagarinho Me sent堂 Vora lá Vida cá Todas as meninas Me Quadrat Não� Vem devagarinho Tava Vida LC Vou Po Continução Pou Co Not Ta scripture E aí, veja aí, pessoal, sentiu? Vai, ó, ó. Cheirinho de sangue. Vem, 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 vem. Ah, meu peito. Vem devagarinho. Vão para a frente. Vão no ombrinho. Desce pra cintura. Vem devagarinho. Vão para a frente. Vão no ombrinho. Desce pra cintura. Vem devagarinho. Hoje de feira, eu não tenho palavras para agradecer vocês. Estou muito feliz. Pronto, tá aqui. Vocês sempre tão receptivos comigo, tão carinhosos. Muito, muito obrigada do fundo do meu coração. Infelizmente, eu não consegui atender todo mundo. Por quê? Porque tinha muita gente, graças a Deus, né? Porque é bom a gente ser recebida assim nos lugares. Mas eu tenho um voo agora, gente, em Salvador. Então, eu não consegui. Eu fiquei mais do que o meu tempo. Mas eu tenho um voo em Salvador agora. E eu não posso perder esse voo, tá bom? Mas eu volto, tá feira? Muito obrigada. Tentei atender todo mundo. Uma confusão, mas a gente conseguiu atender uma boa parte de pessoas, viu? Um beijo. Até a próxima. Que massa. Kit de emergência Lauren Prota. Atrasos, estresse, DR com Léo, ansiedade, TPM e enxaqueca. Para cada situação. Isso aí, né? Gente, eu recebo muitos presentes mesmo. Muitos, muitos, muitos. Muito obrigada. Eu não vou conseguir abrir todos agora, porque eu estou indo para... Eu tenho que fazer mala. Tem mais doces aqui. E aí, mãe? Curtiu os doces? E aí, mãe? E aí, mãe? E aí, mãe?